Uma pessoa que tenha um ou mais dedinhos do pé muito curtinhos, muito desproporcionais aos outros, isso pode ser sinal dessa doença chamada brachmetatarsia. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você tem interesse nesse assunto, fica ligado, assiste ele até o final, que a gente vai esclarecer todas as dúvidas sobre isso. A anatomia do nosso pé é muito parecida com a da mão. E para a gente conseguir entender o que é a brachmetatarsia, a gente vai fazer um paralelo aqui na minha mão. A gente tem daqui para frente, daqui para cima, os dedos e no pé é igualzinho. E nessa região aqui, a gente tem os metacarpos na mão e metatarsos no pé. A brachmetatarsia acontece justamente quando há um encurtamento dos metatarsos. Esses ósseos aqui que são mais curtos. Muitas vezes o paciente parece que tem um dedinho muito curtinho, mas quando a gente vai analisar o exame do paciente, o dedinho nem é curto. O que é curto é só o metatarso. E por definição, a brachmetatarsia é quando há um encurtamento de pelo menos 5mm desse ossinho chamado metatarso. Grande parte dos ossos que a gente tem no nosso corpo, eles crescem pelas extremidades. É naquela região que a gente tem a FISE, a cartilagem de crescimento. Isso vale, por exemplo, para o úmero, o osso braço, para o fêmur, o osso da coxa, para a tíbia, o osso da perna, para os metacarpos na mão e para os metatarsos no pé. Lá na extremidade dele, como a gente está vendo na imagem, tem uma região específica que serve para fazer o crescimento do osso. E na brachmetatarsia, o que acontece é que aquela região do osso tem uma falha. Ela para de crescer antes do tempo ou cresce de forma mais lenta que os demais ossos que estão ao lado. E aí, com isso, o paciente vai tendo um crescimento mais lento daquele osso. O que é mais comum acontecer é o quarto metatarso. Então, esse dedinho aqui, do pé do paciente, normalmente é o mais curto. Mas pode acontecer também no terceiro, no segundo, no quinto, no primeiro, em qualquer um deles. Ou até em mais de um deles, de uma só vez. Mas naquele ponto, o osso para de crescer, de forma que aquele dedo acaba terminando antes dos demais, parecendo que o dedo é mais curto. Mas é o metatarso, o medatarso, perdão, que vai estar mais curto. Os pacientes portadores da brachmetatarsia, eles basicamente possuem dois problemas. E o primeiro deles, o que a gente acaba lidando com mais frequência no dia a dia, no consultório, é a questão estética. Esses pacientes apresentam alterações no formato, no aspecto do pé, que são bem diferentes do habitual. E isso acaba levando a algumas dificuldades que o paciente tem de aceitação com essa circunstância. Então, tem gente que realmente apresenta problemas graves em relação a isso, dificuldade de se envolver em relacionamentos pessoais, porque nesses relacionamentos ela acaba sendo obrigada a expor o pé. E isso é um grande problema para esses pacientes. Muita gente relata que não vai à praia em ocasião alguma, porque na praia ela precisa tirar o sapato, andar de chinelo. E aí as pessoas vão ver aquela alteração. Então, cada vez mais, a gente acaba nos vendo obrigado a entender que isso é um problema de saúde, isso é um problema que o paciente possui. A gente valoriza essa questão estética e trata os pacientes, mesmo que eles tenham apenas a queixa estética, porque isso tem repercussões no dia a dia desse paciente. O segundo problema que eles apresentam são alterações mecânicas que o pé apresenta por conta dessa alteração anatômica, por conta dessa deformidade que ele tem. E algumas delas são, esse dedo mais curtinho, muitas vezes ele fica dobrado assim no dorso do pé, como a gente está vendo na imagem aqui ao lado. Esse dedo dobrado pra cima, ele pode fazer atrito no calçado aqui em cima, incapacitando o paciente de usar calçados fechados, porque esse atrito exagerado causa dor, faz calosidade nessa região. Uma outra questão importante, mecânica, é a gente sabe que quando a gente está andando, a nossa passada, a carga do nosso corpo é dividida na cabeça de todos os metatarsos lá no pé. E quando a gente tem um deles muito mais curto, a gente acaba perdendo o apoio na cabeça desse metatarsos. Então, aquele peso que era pra ser dividido entre 5 metatarsos, acaba sendo dividido somente entre 4, sobrecarregando esses metatarsos e causando dor, que a gente chama de metatarsalgia. Então, basicamente, são os dois principais problemas, né? A questão estética, que é muito importante, e a questão mecânica, que atrapalha a caminhada, a corrida e a utilização de alguns calçados por esses pacientes. O tratamento da brachmetatarsia, ele visa basicamente alongar o osso que está mais curto. Então, a gente tem que ir lá no metatarso, que é o osso que está mais curtinho, e promover esse alongamento. E existem algumas maneiras de fazer isso, duas delas são as principais. Existe a forma da gente agudamente, na cirurgia, ir lá e provocar esse alongamento, como a gente está vendo na imagem aqui ao lado. E também existe a possibilidade, a necessidade, muitas vezes, de a gente provocar esse alongamento de forma gradual, utilizando um fixador externo, um aparelho que fica por fora da pele, como a gente está vendo aqui na imagem também, que esse aparelho gradualmente vai promovendo esse alongamento do metatarso que está mais curto. E aí, muitas vezes, o paciente quer escolher o método de tratamento, e infelizmente, nem sempre isso é capaz, nem sempre isso é possível, porque o que determina a técnica cirúrgica que a gente vai utilizar, basicamente, é o grau de encurtamento desse osso, o grau de encurtamento do metatarso. Encurtamentos menores do que um centímetro, muitas vezes, a gente consegue, lá no ato da cirurgia, promover esse alongamento agudo, e o paciente já sai da cirurgia com o pé corrigido. Encurtamentos mais extensos que isso, quando eu preciso alongar mais do que um centímetro, não é seguro a gente fazer isso agudamente na cirurgia, eu preciso, na verdade, fazer de forma gradual. E a forma que a gente tem de fazer isso gradualmente é aplicando o fixador externo, e ele gradualmente, com o movimento que o paciente vai fazendo, e a gente vai ensinando, ele vai conseguindo obter esse alongamento de forma gradual, como eu estou mostrando aqui na imagem para vocês. Após a cirurgia, a gente utiliza uma sandália especial para o pós-operatório, chamada sandália augusta, como a gente está vendo aqui na imagem. É uma sandália de solado rígido, que o paciente utiliza para conseguir caminhar no pós-operatório. E ele caminha já a partir do dia seguinte da cirurgia. Não é preciso que ele fique usando cadeira de rodas ou outro dispositivo, ficando acamado após esse procedimento. E, normalmente, esse tempo de utilização da sandália é o tempo necessário para que a gente obtenha a consolidação óssea. Não existe um tempo definido, porque essa consolidação óssea vai ser tão maior quanto mais a gente precisa alongar. Pacientes que a gente precisa alongar muito ou vão ter um tempo de recuperação maior do que aqueles pacientes que precisam de um alongamento mais curtinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.